Fala, combatente! Eu já quero que você chegue nesse vídeo fazendo duas coisas. A primeira delas é deixando o seu like, tá? Deixa o like aqui abaixo pra que o nosso conteúdo se espalhe pra o maior número de pessoas. E a segunda é me respondendo a seguinte pergunta. Você já utilizou ou utiliza com frequência o seu celular pros estudos? Deixa aqui nos comentários. Você utiliza o celular pros estudos ou não? Ou já utilizou? Deixa aqui abaixo, porque nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, utilização de celular. Eu vou te dar algumas dicas pra que você faça esse uso de forma inteligente. Se você já deixou o like, já colocou aqui abaixo nos comentários, né? Se você utiliza ou não o celular, não esquece de se inscrever no canal também. A gente tá quase chegando aos 100 mil inscritos. Ajuda a gente a chegar lá, tá certo? E nesse vídeo eu queria comentar isso, né? Essa utilização do celular, já que frequentemente muitos alunos têm me falado que eles têm que utilizar o celular pra estudar, né? Porque eles não têm computador, porque o computador tá sendo usado por alguém da família, ele não pode usar o tempo todo, enfim. E muitos alunos me falam que isso tá prejudicando eles, porque eles não conseguem focar utilizando o celular. Eles não conseguem focar nos estudos. Ao passo que eu também tenho alunos meus, aliás, a gente já teve aluno do Elite 1000 que foi aprovado no concurso do STSX, somente estudando por celular, tá? Então a gente tem esses dois lados da moeda. Então a primeira dica que eu queria te dar é a seguinte. Se você utiliza o seu celular pra estudar, por exemplo, se você é aluno Elite 1000, né? No nosso curso, você tem a possibilidade de estudar, de ver as suas aulas pelo celular. O grande bizu é você colocar o seu celular no modo offline, tá? No modo avião. Antes disso, você baixa as aulas que você vai assistir e coloca o seu celular no modo avião. E aí você assiste dentro do aplicativo a sua aula offline, sem utilização na internet. Então você não vai ficar sendo chamado a atenção por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Essa é, talvez, a principal, a primeira e principal dica que eu posso te dar. Caso você não tenha essa possibilidade, caso você... Ah, o meu curso não tem essa... O curso que eu faço não tem essa funcionalidade, ou eu estudo pelo YouTube, ou eu estudo por PDFs no celular, então não tem como fazer isso. A dica que eu te dou é a seguinte, silencia os seus aplicativos. Você tem como ir lá nas configurações do seu aplicativo e desautorizar o aplicativo a te mandar a notificação. Isso é um bizu muito importante, principalmente pra WhatsApp, Instagram, Facebook, essas redes sociais que têm um número de notificações muito frequente. Esse é um bizu que vai te ajudar demais. Eu até falei isso num vídeo que eu falei sobre procrastinação, no vídeo anterior, eu acho que você disciplinar o uso das redes sociais é mais eficiente do que você cortar de vez. Quando você corta, você vai passar por um período de adaptação e que muitas vezes a gente fraqueja e volta à utilização da rede social. Então é melhor você disciplinar os seus horários, disciplinar, eu vou usar minhas redes sociais em tais horários, e durante os seus estudos, deixa o seu celular no modo offline, se for possível, no modo avião, e se não for possível, desabilita lá as notificações dos principais aplicativos que você usa. Só isso aí já vai te garantir muito. E aí você tem que ter disciplina, cara. Não tem como alguém, né, tá lá te chibateando, porque você foi mexer no WhatsApp, tá? Você não vai conseguir nada na sua vida se você não tiver autodisciplina, se você não conseguir se autochibatear, como a gente fala no Exército, né? Você tem que ser a sua mola impulsionadora e disciplinadora. Você que tem que falar, cara, esse não é o horário de mexer em WhatsApp. Esse é o horário de estudar. Agora, facilita muito se você deixar o seu WhatsApp, o seu celular no modo avião, ou se você deixar os seus aplicativos ali no modo silencioso, porque aí você não vai ficar sendo chamado a atenção o tempo todo. Beleza? Uma outra coisa que também ajuda muito é você organizar os seus materiais de forma inteligente no seu celular, tá? De modo que você consiga encontrar os seus materiais, ver aquilo que você já estudou, ver aquilo que você não estudou, de repente você pode acessar o seu celular pelo computador e organizar em pastas. Isso ajuda muito. Não deixe o teu conteúdo todo solto no seu celular, tá? Se você utiliza... Se você baixa aulas e você utiliza o seu celular, ou, por exemplo, se você utiliza o YouTube, tá? Uma coisa que você pode fazer é salvar, né? Você faz o seu cronograma e salva os links das aulas dentro do seu cronograma. Ah, segunda-feira eu vou assistir tais aulas. Aí você faz uma planilha no Excel e aí você salva os links das aulas que você vai assistir naquela planilha na segunda-feira. Porque desse modo vai facilitar demais para que você não fique tendo que procurar e nesse processo de procura, muitas vezes a gente acaba vendo outras coisas e procrastinando, tá? Então a organização também é muito importante para que você mantenha o seu foco. Tranquilo? Então, algumas dicas aqui simples, mas muito eficientes para você que quer estudar de forma inteligente com o seu celular. E é possível? Sim, é muito possível você utilizar essa ferramenta para alcançar a sua aprovação. Agora, você tem que ser inteligente para utilizar o seu celular de forma inteligente. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo, não esquece. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.